Ae Bora Olha o doido ali mijando Vai atras filmando Vai longe que se a gente rodar Simbora Pera ai pera ai o doido ali mano Oh 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 Ei ta ligado que da pra drifar nessa primeira não né Se você perde velocidade lá em baixo Pega os 360 que eu vou dar lá em baixo Desce todo mundo junto Já sei muito Mas a câmera não pega tudo É perigoso bater né Vamos ai Bora Vai 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 Vamos lá. Vamos lá.